Amigos para sempre, para sempre amigos sim, se Deus quiser. Eu me decidi, quero estar bem cheio do Espírito Santo, o meu coração está ansioso pela graça de Deus, vou clamar sem cessar, pois eu quero receber o poder transformador de Deus, Ele já nos prometeu, quem pede receberá, por isso hoje, eu não canso de clamar, vem Espírito Santo, e de dar o coração, me levar para as almas, bom dia, bom dia, um dia de muita paz, um dia de encontro com você mesmo, um dia de paz e serenidade, de encontro com o coração de Deus, você sabe que você estava merecendo um momento como esse, não estava? Você que cuida de todo mundo, se preocupa com todo mundo, e fica sempre atento às necessidades dos outros, de repente, você chega a um momento que você diz, eu estou precisando de ajuda, Oh Dalcides, eu estou precisando de ajuda, e se você está precisando de ajuda, me deixa estender as mãos na sua direção, e dizer, essa vai ser uma madrugada especial de bênçãos e de graças, que bom que você está comigo. Obrigado a todos aqueles que estão me mandando recados de todas as partes do Brasil, eu achei tão bonitinho, um pouquinho antes de começar o programa, alguém disse assim, vocês vão falar da Bete Carvalho? Claro que nós vamos falar, vamos dedicar esse programa a Bete Carvalho, a Bete Carvalho que a pouco recebemos a notícia de que faleceu, faleceu nessa tarde, e todos nós que já temos um pouco mais de caminhada na vida, a gente sabe a importância de uma cantora como essa. Bete Carvalho, nasceu em 1946, faleceu em 2019, e sempre é marcado o jeito dela, sempre muito ligado à alegria, as suas músicas, o dom musical, então esse programa eu quero dedicar a Bete Carvalho, assim como eu quero também dedicar esse programa a alguém que nasceu na Itália, no dia 1º de maio de 1923, Dom Antônio Maria Mucciolo, alguns até aqui no Brasil falam Mucciolo, foi arcebispo emérito da arquidiocese de Botucatu, completaria 96 anos, faleceu no dia 29 de setembro de 2012, fundador da Rede Vida, juntamente com o seu João Monteiro de Barros, filho, exercia o cargo de presidente da Rede Vida e desde a sua fundação mantinha um programa de entrevistas chamado Frente a Frente a Frente com Dom Antônio. Ele é alguém que, quem teve a oportunidade de conhecer Dom Antônio pode testemunhar exatamente isso que eu vou dizer agora. Um homem bom, um homem bom. É interessante, toda vez que eu me encontrava com ele, sempre ele tinha uma palavra de esperança, sempre. E sempre tinha esse sorriso bondoso. Dom Antônio é daqueles seres humanos que passam por esse mundo e, quando partem para o céu, deixam uma sensação de saudade e, ao mesmo tempo, de bons ensinamentos. Vira e mexe aqui na Rede Vida, a gente lembra com saudade. Ei, Dom Antônio dizia isso. Oh, Dom Antônio, Dom Antônio falou tal coisa. Dom Antônio, eu quero que esse programa, celebrando a vida de Dom Antônio, que continua agora, juntinho do coração de Deus, que Dom Antônio reze por nós. peça, interceda junto a Deus. E Dom Antônio, nesse momento, traga dos céus bênçãos e graças sobre todos nós. Dom Antônio, a sua bênção. Só se tem saudade do que é bom, se chorei de saudade, não foi por fraqueza, foi porque eu amei. Só se tem saudade do que é bom, se chorei de saudade, não foi por fraqueza, foi porque eu amei. E se eu amei, quem vai me condenar? Olha a Camila Max. Camila Max, que já veio aqui várias vezes e, numa das vezes, disse, dá auxílios, deixa eu contar para o Brasil todo, estou grávida. E a Manuela chegou. Então, eu gostaria que, nesse momento, o Brasil todo rezasse por essa grande evangelizadora, que nos ajudou em alguns momentos importantes desse programa, cantando, trazendo uma palavra de conforto, uma palavra de carinho, de orientação e uma boa música, e abençoasse a Manuela, fruto do amor do seu coração. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Com meu coração aberto, vem te pedir Que gere a luz Para iluminar O caminho que tenho que seguir São tantos os desafios, Mãe. A Andréa me escreveu, disse assim, da Alcides, eu venho aqui testemunhar a minha gratidão a Deus e a Nossa Senhora, em primeiro lugar, por todo o amor que eu recebi, né? E ao seu programa, que tanto nos acolhe, e através de você. Deus fala conosco. Em uma madrugada, depois de chorar, pedir, rezar por um trabalho, pois tenho uma filha para criar e responsabilidade para cumprir, Através de você, Deus falou comigo e disse, filha, não tenha medo, tua fé te curou, vai! Estas foram suas palavras, e no dia seguinte fiz uma entrevista, fui aprovada, graças a Deus, que é o grandioso, e a Nossa Senhora, que está sempre à nossa frente. Obrigado, D'Alcides, por trazer palavras vindas de Deus a nós, que tanto precisamos. Sou benfeitora com todo o amor do meu coração, e espero continuar contribuindo sempre para esta obra linda de evangelização. Que Nossa Senhora permaneça e passe à frente da sua vida. Um grande abraço forte, Andréa Fernandes. Andréa, esse abraço é de gratidão por você escrever essas palavras tão bonitas, meu anjo. Obrigado, de coração, muito obrigado, mas muito obrigado, Andréa. Aqui eu tenho os nomes dos nossos benfeitores. Ao longo dessas 24 horas, aqueles que estenderam as mãos e disseram, ó, eu vou ajudar essa obra. Eu vou ajudar, eu acredito nessa obra. Então eu quero agradecer a todos vocês, que ao longo dessas últimas 24 horas, disseram assim, eu quero me comprometer, eu quero ser dessa família. Você sabe que quando você ajuda uma obra como essa de evangelização, ou qualquer obra de evangelização, você sabe que você atrai bênçãos e graças dos céus. Porque você está fazendo algo que nasceu no coração de Deus, né? De termos, por exemplo, nas madrugadas, um programa que pudesse tocar o coração daqueles que mais precisam. Quantas pessoas estão sozinhas? Quantas pessoas já não se sentem mais sozinhas? Porque agora elas têm a Rede Vida. Então eu quero agradecer a todos esses que nos ajudam a manter essa programação. Nos ajudam a manter essa obra de evangelização. Muito obrigado, gente. É sinal de carinho, é sinal de amor, é sinal de compromisso, é sinal de fé. Então eu quero agradecer todos vocês. Sabe que cada vez que uma lista dessa chega até nós, né, com esses nomes, eu fico imaginando quanta gente aqui que ligou pra cá na esperança de, sabe, pedir a Deus mesmo, rezem, rezem por mim, rezem por mim. E a gente tem colocado essas intenções e esses pedidos todos. A partir do momento que você se torna benfeitor ou benfeitora dessa obra, você passa a receber nossas orações todos os dias. Toda segunda e quinta, temos as missas aqui pela Rede Vida. E as missas aqui pela Rede Vida, você sabe que é na intenção dos nossos benfeitores. Então se você é um benfeitor, você diz, Dalsídio, eu sou benfeitor e quero ser sempre. Eu quero que você saiba, você vai ter nossas orações todos os dias. E de forma especial, duas missas por semana. As segundas e as quintas. Se você que está olhando aqui, está vendo esses nomes, Ó, nesta quinta-feira, todos esses nomes já vão ter a primeira missa. A primeira missa desses nossos benfeitores, nas intenções desses nossos benfeitores. Eu quero colocar em ação de graças. Quero pedir a Nossa Senhora a graça que esses corações estão mais precisando. E eu quero pedir mesmo que Nossa Senhora venha em socorro daqueles que nesse momento sofrem, daqueles que nesse momento estão precisando de saúde, daqueles que nesse momento estão precisando de um emprego, daqueles que estão precisando de paz na família e daqueles que estão pedindo bênçãos especiais pelos filhos. Quantas são as mães que rezam pelos filhos? Então eu quero que essas mães saibam que todos os dias, os filhos, essas famílias, passam a receber as nossas orações. Eu gostaria muito que essa fosse uma madrugada também especial de bênçãos, de graças. Então eu vou colocar todos esses nomes aqui, diante dessa imagem de Nossa Senhora. E eu vou pedir mesmo que Nossa Senhora conduza, passe à frente. E Nossa Senhora conduza, passe à frente e resolva aqueles problemas que, humanamente falando, a gente diz que é impossível. Você quer fazer parte de uma lista? Eu vou ler os nomes daqui a exatamente 16, 17 minutos. Daqui a 17 minutos eu vou ler os nomes que chegarem dos primeiros benfeitores desde o começo do programa até agora. Aqueles benfeitores que chegarem serão lidos os nomes desses benfeitores. E hoje eu tenho um presente especial. Aqui estão os nomes daqueles que nos ajudaram ao longo desse mês. E, ó, dentre esses nomes, eu vou escolher um nome no finalzinho do programa para ganhar este terço aqui. É muito lindo, gente. É o terço da misericórdia. E também essa cruz de mesa. Você pode depositar o seu terço aqui. Ou você pode aqui colocar um pouquinho de água benta. E ali, então, a qualquer momento do dia, pode traçar o sinal da cruz se benzendo com a água benta que vai estar aos pés desta cruz. Então, eu gostaria que você, ó, tivesse o seu nome aqui. Para você ter o seu nome aqui. 0 operadora 11, 4200, 8080. Você vai ligando. Você vai participando. Natanzinho está me dizendo. Quanto nós já temos, Natanzinho? 10 pessoas chegaram? 20? 31. Olha aí que coisa mais linda. 35. Muito obrigado a todos vocês. É daqui a pouquinho que vai ficar vermelho. Daqui a pouquinho, quando fica vermelho, assim, na borda, né? É sinal de que o nosso sistema está dizendo assim. Olha, está chegando muita gente. Mas isso é daqui a pouquinho. Agora eu vou pedir o seguinte. É que você também não se esqueça que daqui a 14 minutos eu vou ter uma lista assim com o seu nome. Você que está nos ajudando nesse momento. E também quero dar de presente. Aqui nós já temos alguns nomes daqueles que vierem também nessa madrugada com generosidade nos ajudando. Aqui eu tenho um potinho. Alguns nomes só porque são nomes de contribuição a partir de agora no cartão de crédito. Então se você quiser concorrer a esse terço. Esse terço é lindo, né gente? É chamado Terço do Amor. Terço da Aliança. Então se você quiser o Terço do Amor, o Terço da Aliança, vai ser um presente também. Ele é muito lindo. É todo de cristal, todo folhado a ouro. Duas alianças com uma cruz muito linda. E essa cruz é toda cravejada, está vendo? Então já vou deixar até aqui esse terço que eu vou rezar o tempo todo. Mas eu sei que esse terço vai ser meu só até o final do programa. Depois esse terço vai ser de um desses benfeitores que estão vindo nos ajudar em nosso socorro nesta madrugada. Nós vamos praticamente assim terminar o nosso mês de abril. Estamos começando o mês de maio, mas a gente está agora com 77%. Me parece que é isso. 77%. Faltam ainda 23%. Praticamente nós temos agora mais uma hora e pouco, uma hora e 45 minutos para encerramento do nosso mês de abril. Então é claro que está impossível a gente chegar ao 100%. De qualquer forma, se você pode me ajudar a levar adiante essa missão, se você pode me ajudar a levar adiante a palavra de Deus, se você pode me ajudar, estenda a sua mão, vem em nosso socorro. Eu quero chamar agora ele que vem de Goiás, uma das melhores vozes que nós temos, inspirado, um homem realmente de Deus. 15 anos atrás, ele descobriu a palavra de Deus e se voltou para as coisas da igreja. Ele que nasceu em uma cidade, Porangatu, interior de Goiás. E lá em Porangatu, daqui a pouco, vou até ver se o Natanzinho estiver aí, ele vai colocar umas fotos daqui a pouquinho. Mas eu me encantei com o dom desse menino. Mas ele disse, Dalsides, eu já sou avô. Um homem repleto de bênçãos e de graças. Pierre Antônio, nessa madrugada especial do Conta Comigo. Tentaram apagar a minha história, destruir a minha fé. Tentaram apagar a minha história, Jesus de Nazaré. Eu creio no teu milagre, que tá acontecendo. Eu vejo a vitória, é Jesus que vem trazendo. Eu vejo a vitória, é Jesus que vem trazendo. Oh, Deus querido, vem me ajudar. Tentaram apagar a minha história, destruir a minha história. Tentaram apagar a minha fé, clamei teu santo nome, Jesus de Nazaré. Eu creio no teu milagre, que tá acontecendo. Eu vejo a vitória, é Jesus que vem trazendo. Eu vejo, eu vejo a vitória, é Jesus que vem trazendo. Oh, Deus querido, vem me ajudar. Renovar, renova a minha fé, eu preciso caminhar. E o teu milagre faz acontecer. Tentaram apagar a minha história, tentaram apagar a minha história. É realmente um homem de Deus. O Pierre, sentiu esse chamado? Foi do nada? Foi numa igreja? Alguém falou alguma coisa? Como é que foi essa história? Olha, Delcides... A minha esposa, ela sempre frequentou a renovação carismática. Então, ela, por intermédio dela, eu fui pra igreja. Eu era muito implicado porque ela ia participar das coisas da igreja. Ela participava do núcleo de oração da renovação carismática, que orava por toda a cidade, né? Era responsável por toda a cidade. E um dia ela me fez um convite pra que eu pudesse levar ela até o núcleo de oração. E ela, a sacada dela foi... Vocês já estavam casados? Sim, gente, eu já estava casado. Então, foi algo de Deus, tão de Deus, porque ela fez o convite pra me levar ela e me pediu pra que eu pudesse esperar, né? Que eu pudesse esperá-la pra retornar pra casa com ela. Então, nesse momento que eu esperei, eles estavam orando. E naquele momento da oração, começou a ter uma oração intensificada. E, no momento, teve uma profecia. Alguém do grupo ali, do núcleo, disse assim, Olha, Deus tá falando aqui que tá concedendo a graça pra uma pessoa aqui. Ele quer derramar sobre ela o dom de tocar e cantar. E, através das canções dele, esta pessoa vai conseguir levar muitas pessoas pra Deus, através das canções. E, assim, eu era muito leigo nessa parte, né? Eu frequentei a igreja, mas como só participante, né? Eu não entendia o que estava acontecendo naquele momento. Então, aquilo pra mim, assim, foi como se fosse uma explosão dentro do meu peito, sabe? Algo que me inquietou muito. Dizer como o Paulo caiu do cavalo naquele momento. Rosto por terra. Com certeza. E eu dizia, é comigo, é comigo, sabe? Eu caladinho na minha ali, eu comecei a dizer, olha, é comigo, isso aí é pra mim. Sabe, eu sentia, você sente quando é pra você. E foi tão interessante que teve uma mulher que disse, ah, é pra mim. E eu disse, não, não é, não é pra ela, é pra mim. Eu senti que era. Eu fui embora inquieto. E a partir daquele momento, né? Através de muitas orações. A minha esposa, assim, num momento muito difícil que nós passamos, que foi uma crise no casamento. Eu perguntei pra ela, assim, amor, alguma vez você orou por mim, assim, pela minha conversão? Ela disse, olha, todas as vezes de joelho no chão. E o joelho dela até é calejado, sabe? E as vezes ela fala, olha, fala pras pessoas, ora pro seu marido. Porque pra mim nunca foi fácil, né? Os meus joelhos são calejados justamente por orar, por insistir. E Deus trouxe o meu esposo pra igreja. Então, assim, eu devo muito a Deus, mas eu devo muitas orações dela. Ela é uma intercessora extraordinária. Como é o nome dela? Elienes. Elienes. Elienes, que declaração de amor, né? Que a gente tá vendo aqui, hoje, em Rede Nacional. Eu, assim, tocado. Três filhos. Três filhos. Todos já crescidos. Todos grandes, né? Crescidos, homens e mulher feita, graças a Deus. E uma criança novinha aí, que é o neto, é isso? O neto. São quatro netos, né? Quatro, né? Você tá brincando? Sim, quatro netos. Com quarenta e... Quarenta e um anos fazer. Quarenta e dois agora, né? Quarenta e um. Dia quatro de junho. Nossa. É uma família abençoada. São três princesas e um príncipe, né? Que lindo. Ó, uma madrugada especial de bênçãos e graças. Tá só começando o nosso programa. Tenho certeza que você que tá em casa, até você que tá em casa, fala assim, eu gostaria de conhecer um pouquinho mais. Você gostaria de conhecer um pouquinho mais do trabalho do Pierre? Pierre Antônio. Dá uma olhadinha quais são as redes sociais que você pode... Ó, tá aparecendo agora aí, ó. Tem o Instagram, arroba cantor Pierre Antônio. Ou então, www.drumereventos.com, que também ali se tem a sua agenda, essas coisas. É isso? Sim, na realidade, assim, hoje, o Rodrigo, né, que ele organiza toda a minha agenda, né? O Rodrigo, mais fácil pelas redes sociais ali, né? As redes sociais, tanto o Instagram, como o Facebook, ali tem o WhatsApp do Rodrigo, que é o responsável pelas minhas agendas. Ótimo. Então tá ótimo, ó. Arroba cantor Pierre Antônio. Você vai ouvir essas canções e, ao longo do programa, você vai mandando uma mensagem que eu gostaria, assim, o nosso público é tão carinhoso com quem vem aqui. Imagina, fizeram uma viagem longa, chegaram e, ao mesmo tempo, estão evangelizando. Depois partem novamente pra outras partes desse nosso país. Mas o fato de fazerem companhia pra nós. Eu tô falando fazerem porque o Rodrigo tá aqui também, não é isso? O Rodrigo tá aqui. Cadê o Rodrigo? Mostra o Rodrigo, então, pra nós. Cadê? Rodrigo Padilha. Olha o Rodrigo aí junto com a gente aí, ó. Olha aí. Olha aí o Rodrigo. Rodrigo, seja muito bem-vindo, tá? Obrigado. Rodrigo, aquele bom irmão, sempre ao lado. É isso? O Rodrigo é um anjo, né? É um anjo que caiu do céu. É um anjo que ele se colocou. Com certeza, ele cuida de mim, assim, porque a estrada em si, Alcides, não é fácil, né? Claro. Tá longe de casa, família, e o Rodrigo é aquele irmãozão mesmo, sabe? Do meu lado. A palavra mesmo diz, né? É preferível que andemos em dois, que quando um caiu, o outro ajuda o outro, né? Muito obrigado. Então, o Rodrigo é basicamente isso, um homem de Deus mesmo. Olha, ó, momento especial mesmo de bênçãos, de graças. Eu queria agora passarmos a nossa mensagem. Vai lá. Quantas vezes a gente investe numa relação amorosa, de namoro, por exemplo, e mesmo assim parece que a coisa não vai pra frente. Tô falando isso porque, vira e mexe, eu encontro aqui alguma mensagem, uma cartinha de quem me fala assim, Alcides, eu investi tanto, mas parece que não tá correspondendo. Tentamos voltar, conversamos, mas às vezes... Eu vou usar aqui uma expressão meio forte, mas é a expressão correta. Agora, não é pra ser. E não convém insistir mais. Você tá entendendo? Você que tá em casa agora, e que tá vendo que você tá insistindo, 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 isso não é perseverança. Isso é cabeçudice. O problema é que essa relação, como qualquer outra, envolve parentes, amigos, ou melhor, ex-parceiro, as lembranças voltam à mente, a gente se sente impotente diante de tudo isso, e psicólogos dão dicas pra tentar se recuperar nesses momentos. Eles falam assim, é preciso limpar o armário emocional. O que é que significa isso, Alcides? Limpar o armário emocional. Da mesma forma como a gente limpa uma casa, jogar fora aquilo de que a gente não precisa mais, o mesmo precisa ser feito com o nosso armário sentimental. Tô falando de um namoro que você percebeu que não foi pra frente. Não é pra ser ele, não é pra ser ela. Não fica insistindo numa coisa que você tá percebendo. Tá ruim, Alcides, tá ruim. Eu perdi minha alegria, parece que eu diminui, a minha empolgação com as coisas da igreja também parece que não tem mais futuro. Eu não sei, eu tô diferente. Eu tô menos do que eu já fui. Filha, o que mais você precisa pra entender que esse namoro diminuiu você? Então eu quero te dizer uma coisa com toda a clareza do mundo, nessa primeira mensagem dessa madrugada. O melhor a se fazer nas primeiras semanas ou nos primeiros meses é não seguir mais essa pessoa nas redes sociais. Tá claro isso? Ah, mas eu gostaria de saber se ele tá saindo com alguém ou não. Você então não se desligou, filha. Você ainda tá dependente desse namoro que não vai te levar a nada, tá só empacando a sua vida. Se um certo objeto faz você lembrar dessa pessoa, elimina esse objeto. Aí dá-se uma correntinha bonitinha. É, a correntinha te faz lembrar esse relacionamento que você percebeu que não tem perspectiva. Pra que você vai ficar insistindo? Convém jogar fora. Fotos. Olha, precisa guardar essa foto aí? Você já percebeu que não é um caminho de vida a dois? É, sabe? Só vai dar confusão, pode ter certeza. Daqui a algum tempo você já vai estar namorando uma outra pessoa e de repente tem aquela foto lá. Mas o que significa? É, não. É desse passado. Chega. Vira essa página, filha. Vira essa página, meu filho. Ninguém pode desfrutar. Ninguém pode desfrutar do presente sem perspectivas assim, sabe? De futuro. Mas pra você viver o presente com perspectiva de futuro, muitas e muitas vezes é preciso deixar o passado lá, onde ele deve ficar, lá atrás. E mais essencial ainda, para de se culpar. Tem gente que fica, sabe, com aquele peso, não, mas eu não queria continuar, eu não queria magoar ninguém. Ok? Às vezes o término de um relacionamento de namoro vai magoar sim, mas a mãe dele gostava tanto de mim. Ótimo. A mãe dele gostava, que bom, que você é uma pessoa boa. Ótimo. Mas, você não vai ficar ao lado de alguém porque a mamãe dele gosta de você. Mesmo assim, não deu certo, não deu certo, vira essa página, levanta essa cabeça. Tem uma canção antiga que era, levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima. Siga em frente. Dê tempo ao tempo. Busque recuperar-se. Às vezes, leva até dois anos, hein? Já vi, assim, processos longos. Mas, ó, cuide-se, enfeite a sua casa, perfume a sua casa, aceite os convites para sair aos poucos com seus amigos, seus parentes, com as pessoas que você ama. Tudo isso vai fazer você virar essa página. Eu só quero ser claro com você agora e te dizer, com todo o amor do meu coração, não fique mais investindo tempo, lembranças, recordações em relacionamento que já nasceu ou falido ou que foi se falindo aos poucos. Tenha certeza de uma coisa, namoro é para chegar, namoro também foi feito para a gente partir. Levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima. E não desanima. Levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima. Reconhece a queda e não desanima. Levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima. Ó, eu quero agradecer, viu? Marilene, acabo de saber que você entrou aqui em contato com a gente porque você quis também ser benfeitura dessa obra. Lucimara, muito obrigado, meu anjo. Jacuí, muito obrigado. Marlene Maria, muito obrigado. Sandra, Deus pague a sua ajuda. Kelly Maria, muito obrigado. Teilsson, Jardim, muito obrigado, bom irmão, muito obrigado. Carlos Eduardo, muito obrigado. Maria Edizia, muito obrigado. Marilda Cláudia, todos esses nomes, né? Marilda, obrigado, meu anjo. Todos esses nomes sendo colocados diante da imagem de Nossa Senhora. No momento da nossa novena, Maria passa na frente. Nós vamos consagrar todos esses nomes. Aqui, o que nós temos? Para ligar. Para ligar? Então, eu vou pedir para o Natanzinho ligar para uma dessas pessoas. Ó, Marlene Maria de Jesus Silva. Marlene, se você estiver acordadinho agora, vamos fazer o seguinte. A minha produção vai entrar em contato com você e você vai deixar a sua intenção, o seu pedido. Aquilo que você gostaria que a gente rezasse, que o Brasil todo rezasse, tá bom? Ó, aproveitando que nós estamos no dia do trabalho, você conhece a regra de São Bento? Você já ouviu falar alguma coisa sobre regra de São Bento? Olha o VT que minha produção preparou. Acompanha, vai lá. No século V d.C., o Império Romano estava começando a ruir. Os ataques de povos estrangeiros, além da economia, deixavam as cidades beirando o caos político e social. Nesse contexto nasce Bento de Núrcia, um italiano que viria a se tornar monge e ficar muito famoso até hoje, São Bento. O santo é muito conhecido por ter criado a Ordem dos Beneditinos, a famosa oração inscrita na medalha de São Bento e também por sua regra monástica. No contexto de caos social que as cidades viviam, os mosteiros Beneditinos, por causa de sua regra, tornaram-se modelos importantes de sociedade e vida em comunidade. Em meio a um ambiente hostil e violento, tornaram-se como que ilhas de paz, amor e respeito a Deus e ao próximo. São Bento, na verdade, compilou e aprofundou de forma brilhante regras monásticas que já existiam em seu tempo e ficou muito famosa pela máxima ora et labora, em latim oração e trabalho. A vida equilibrada nos mosteiros, entre o trabalho cotidiano e a oração diária, eram o segredo do sucesso. Tudo era colocado em comum, de forma que nenhum monge possuía algo próprio. As ferramentas, os momentos de diversão, oração e trabalho, todos se revezavam e partilhavam tudo em comum. Mesmo hoje, é importante pensarmos na regra de São Bento e refletirmos sobre a nossa vida. Será que estamos equilibrando bem o tempo de trabalho, lazer e oração? Ou será que estamos esquecendo algo? Recentemente, São José Maria Escrivá defendia que o trabalho é uma forma de santificação pessoal. Ou seja, é preciso desempenhar bem meu ofício, seja ele qual for, pois é uma forma de glorificar a Deus e ajudar os irmãos. Ao fazer nosso trabalho de forma correta, participamos um pouco do ato criador de Deus. Não é à toa que a igreja defende um trabalho honesto e que não haja exploração de ninguém. O trabalho com condições dignas de ser realizado e remunerado de forma justa, torna o ser humano digno e o faz mais livre. Um dia especial para a gente se lembrar de todos aqueles que são trabalhadores nesse nosso país. Todos aqueles que são servidos e servem. Todos aqueles que contribuem de alguma forma para que a nossa vida tenha um sentido maior. Que a nossa vida tenha alguma comunidade maior. Eu quero nesse momento me unir a todos os trabalhadores desse nosso país. E pedir de forma especial por aqueles cidadãos brasileiros que têm sofrido tanto em busca de um trabalho. 13 milhões de pessoas que estão em busca de uma oportunidade. Gente honesta, gente que acorda cedo, gente que arregaça as mangas, disposto a enfrentar as grandes lutas do dia a dia. Eu vou pedir que São Bento ore por nós, rogue por nós, peça bênçãos e graças dos céus para que portas se abram nesse mercado de trabalho. Que o nosso país seja um país onde a gente consiga viver com dignidade, fruto do nosso suor, do nosso empenho, do nosso trabalho, da nossa luta diária. Assim seja. Te convido pra entrar em minha casa Te convido pra ficar em minha vida Meu Jesus, eu preciso de Ti Toca-me, Senhor Toca-me, Senhor Toca-me, Senhor Eu sou Teu Eu sou Teu e não posso negar Toca-me, Senhor Toca-me, Senhor Toca-me, Senhor Toca-me, Senhor Eu sou Teu Eu sou Teu e não posso negar Toca-me, Senhor Te convido pra entrar em minha casa Te convido pra ficar em minha casa Te convido pra ficar em minha vida Toca-me, Senhor Eu sou Teu e não posso negar Toca-me, Senhor Suas canções têm uma paz, eu não sei explicar, mas sim Tenho uma paz nessas canções Pierre, você é muito abençoado, hein? Amém Muito abençoado E ó, tô muito feliz com a vinda, não sei porque que demorou tanto pra vir Já tenho esse programa há três anos, quase, dois anos e meio Por que que nunca tinha vindo? Então Sempre tem um momento Tem um momento certo, né? Deus faz as coisas certas, né? Mas vê se passando aqui por São Paulo vem outras vezes Com certeza E uma das minhas vontades que eu tinha era justamente conhecer Porque já acompanho há muito tempo, né? Minha mãe principalmente ama o teu programa Como é o nome da sua mãe? Vanderlice Vanderlice Será que a dona Vanderlice tá acompanhando a gente agora? Com certeza Com certeza Dona Vanderlice, esse abraço é seu Muito obrigado pelo seu carinho, meu anjo Com todo o amor do meu coração Muito obrigado E meus parabéns pela família Por esse filho maravilhoso, né? Maravilhoso Dalsides Faz dez meses que saí de um relacionamento de cinco anos E se não fosse o teu programa E Deus na minha vida Não teria tido forças suficientes pra suportar tamanha dor Não acrescentava mais nada no relacionamento Isso dói muito Ele era meu melhor amigo E hoje me faz muita falta Ora por mim, Dalsides Tem dia que o meu coração está estraçalhado de dor Com muito carinho, meu anjo Hoje Você vai sentir uma paz E se é necessário virar a página Se é necessário, sabe? Colocar o mesmo ponto final Pode ter certeza que vai ser essa madrugada E nessa madrugada De uma forma muito serena Muito tranquila Sem agressividade Sem nada Vamos virar essa página E a partir de hoje Você precisa estar livre Pra poder retomar sua vida Meu anjo Chegou o momento E coincidência ou não Eu acredito que é a graça de Deus Eu acabei de fazer uma reflexão exatamente sobre esse tema Eu vou pedir aniversário Me chamo Miguel Emelino Tenho 10 anos Sou de Brasília Minha mãe e eu somos benfeitores fiéis Que graça Obrigado pelo seu carinho com a gente Sua mãezinha Hoje, dia 1º É aniversário da minha mãe, Daniele Dalcides Coloca ela nas suas orações E aos pés de Nossa Senhora Por uma graça muito especial Eu quero também agradecer suas orações Pois no dia 17 do 4 Minha mãe escreveu pra vocês pedindo orações Porque a minha avó, Lourdes Ia operar do coração Me lembro Pra trocar o marca passo No dia 18 ela operou Maria passou na frente Graças a Deus Deu tudo certo Lembra que a gente já tinha falado Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo A minha avó, Lourdes Minha mãe, Daniele Meus parabéns pra elas Dalcides Não se esquece de me mandar aquele abraço especial Meu querido amigo Que graça Miguel 10 anos Ah, é claro que eu vou dar esse abraço Esse abraço é com todo o amor Todo o carinho Obrigado, Miguel Obrigado E ó Sua mamãe E sua vovó Nas minhas orações hoje De forma muito especial Tá bom? Eu acho que a Marlene Tá na linha Lá de Minas Gerais Marlene Maria Tá na linha, Marlene? Estou Tudo bem com você, meu anjo? Graças a Deus Graças a Deus Você é de Passos, Minas Gerais Eu quero te agradecer Por você entrar em contato com a gente Muito obrigado Me diga uma coisa Tem alguma intenção no seu coração Algum pedido Que você gostaria que Eu botasse o Brasil inteiro agora Rezando na sua intenção? Tenho sim Pode me falar Eu gostaria que você rezasse Ele não Se eu estou na sala Dalsir Dizendo você Eu já convidei ele muitas vezes Para assistir você Aí ele pega e fala Eu não vou ver o Dalsir Ele não é padre Por que que eu vou assistir ele? Aí eu falo Mas vem ver as palavras bonitas Que ele fala Vem Ele pega Fica bravo comigo E vai pro quarto Aí eu assisto você sozinha Já faz um ano Que eu assisto você E sou bem feitora também E eu fico muito triste com ele Claro Claro que você fica triste E eu estou ouvindo a sua voz E o meu coração sente a dor que você sente É por isso que eu quero me unir em oração agora com o Brasil todo Pedindo que Toda mágoa Todo ressentimento Toda dor que está nesse coração Sabe o que eu vou pedir mesmo? Que venha assim do céu O bálsamo, sabe? Para eliminar toda a dor Curar esse seu coração Te trazer a paz que você merece A paz que você precisa Marlene, você é uma pessoa muito de Deus Muito de Deus E enquanto eu estou falando com você Antes de eu rezar um pouco com você Eu só quero que você ouça Uma mensagem Eu não sei qual é Não sei se é envelope 1, 2 ou 3 Pierre me ajuda É envelope 1, 2 ou 3 Onde tem uma mensagem especial Para a dona Marlene 2 2 Então Marlene Nesse momento Eu peço mesmo Sabe sim que a graça de Deus Venha sobre você Nesse momento Eu peço que a cura Venha também ao coração do seu esposo Ele Certamente Assim É também uma pessoa boa Mas Às vezes Nessas palavrinhas que ele vai dizendo Vai machucando o coração E o que mais me veio É O seu coração É um coração sofrido Sofrido A palavra de Deus diz assim Vinde a mim Vós todos que estáis Cansados Abatidos Eu Vos Vos Aliviarei Essa é uma palavra de conforto É uma palavra de carinho É o próprio Deus Chegando ao seu coração E dizendo Minha filha Marlene Você é especial ao meu coração Porque o meu coração Se compadece daquele coração Se compadece daquele coração que sofre Vinde a mim Todos vós Que estáis cansados Abatidos Vinde a mim Eu vos aliviarei Esse é um momento especial De bênçãos De graças E é por isso que Eu estendo a minha mão Na sua direção E rezo com você Dizendo Pai nosso Que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra Como nos céus O pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis Querem tentação Mas livrai-nos do mal Amém Você vai sentir Marlene Uma paz muito grande agora Sagrado coração de Jesus Cuida do coração da Marlene Traz a paz que esse coração necessita Conforta esse coração Cura esse coração E transforma E transforma Pela tua graça O coração daqueles que a Marlene ama De forma especial Seus filhos Seus filhos Seu esposo Sagrado coração de Jesus Eu confio em vós Eu confio em vós Seu acreditar em ti Seu acreditar em ti Seu acreditar em ti Seu acreditar em ti Restaura-me Liberta-me Liberta-me Senhor A marca da vitória É o teu sangue em mim Eu sei que queres Eu sei que queres Eu sei que podes Eu sei que podes Oh Deus Oh Deus O impossível não existe Se eu acreditar em ti 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 Restaura-me Liberta-me Liberta-me Senhor Senhor Livre Eu quero Eu quero Ser No teu sangue Deus Santo Nome Restaura-me Liberta-me Senhor A marca da vitória É o teu sangue em mim A marca da vitória É o teu sangue em mim A marca da vitória Talcides me chama o Fernando e gostaria de pedir um conselho. Minha esposa diz que não me ama mais. Temos uma filha de três anos e ela me pede para que eu não vá embora. Estamos convivendo na mesma casa apenas por causa de nossa filha. Eu amo muito minha família e eu não queria me separar. O que eu faço? O Fernando, quando um casal fica nessa situação, é claro que é complicado para os filhos, sem dúvida nenhuma. É lógico que os filhos sempre querem ver os pais unidos, felizes. Isso é um caminho natural, onde os filhos têm essa expectativa. Mas você não vai ficar junto da sua esposa só para agradar a sua filha. Você entendeu que isso não vai ser suficiente? Se você falar isso para a sua esposa, olha, mas é que a nossa filha vai ficar mais feliz se a gente ficar junto. Não vai ser argumento suficiente para tornar essa convivência agradável, suportável. Como casal, a relação precisa estar bem resolvida entre vocês dois. Eu não sei o motivo, mas certamente isso não aconteceu do dia para a noite. Talvez a sua esposa foi dando sinais ao longo do tempo de que tinha alguma coisa que não estava bacana. E talvez você tenha desconhecido um pouco esses sinais. Por outro lado, talvez você começou também a negligenciar, a estar assim um pouco mais distante, ou a não dar a devida importância para aquilo que estava acontecendo. E quando você abriu os olhos, acordou para a situação, você percebeu que ela já estava decidida a se distanciar. O que será que levou a isso? Será que você pode fazer alguma coisa para contornar essa situação, para superar essa dificuldade? Agora, eu estou dizendo isso, sabe por quê? Porque às vezes esse susto não é sinal de que ela vai embora e ela está decidida. Às vezes esse susto que você levou é simplesmente uma forma da sua esposa te dizer Eu já não aguento mais da forma como nós estamos. Nesse momento, a sabedoria é você tentar resgatar aquilo que foi o motivo ou os motivos que levaram você a se unir diante do altar, a se unir diante de Deus, dizendo, é para sempre. Eu sei que no seu coração tem desejo que seja para sempre, mas o coração dela está nesse momento abatido, cansado, desmotivado, sem forças. É agora que você vai precisar ser forte. E aí você me diz, Dalcides, luto ou não luto? Claro que você luta, filho. Claro que você luta. A oração nessa hora faz toda a diferença. A fé nessa hora faz toda a diferença. E olha, vou dizer uma coisa para você. Eu tenho visto tanta coisa linda acontecer. E tantas bênçãos e graças serem derramadas nas nossas madrugadas. Eu tenho visto tantos casais me escrevendo e dizendo, a gente está recomeçando. Dalcides, não sei te explicar. Não precisa me explicar. Mas colocar o joelho no chão e dizer, Senhor, toma conta do meu casamento. Toma conta do meu matrimônio. Senhor, eu preciso de forças. Me dá sabedoria para eu ter a palavra certa no diálogo que eu preciso ter com ela. Pequenos sinais, pequenos gestos de que você está disposto a uma mudança. Eu tenho certeza que ainda há tempo, há possibilidade. Porque eu tenho visto casais recomeçando todos os dias. Todos os dias. São centenas e centenas de casais que escrevem aqui para a Rede Vida e dizem assim, Dalcides, eu estou retomando o meu matrimônio. E eu estou falando de marido que já tinha dito que não queria mais nada, que já estava disposto a partir. Eu estou falando de esposa que já triste já. Já falava inclusive com os parentes mais próximos que não tinha jeito. Aquilo que é impossível aos olhos humanos é possível aos olhos de Deus. Há uma canção que diz exatamente isso, né? Tua família volta para ela. E eu vou pedir que essa graça aconteça. Reça comigo. Estende sua mão na minha direção. E pede bênçãos e graças aos céus. Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Mãe de todas as graças. Rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima. Rogai por nós. E no dia de hoje, de forma especial, São José. Glorioso São José. Cuidai das nossas famílias. Assim seja. Tua família volta para ela. Tua família te ama e te espera. Para o teu lado sempre está. Tua família volta para ela. Tua família te ama e te espera. Para o teu lado sempre está.